Gente, ó, terminei a peça finalizada, vou mostrar pra vocês como ficou lindo, lindo, lindo esse tapetão de sala. As cores, top, ó, azul, usei o azul bebê, azul petróleo, fiz aqui na mescla, né, no multicolor da pluma. Esse azul turquesa, então ficou bem lindo nesses tons de azul. E eu vou mostrar pra vocês como ele ficou aqui no chão. Olha isso daqui, gente, que coisa mais linda que ficou esse tapete. Deixa eu acertar aqui.